Oi gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn, pra quem não me conhece eu sou brasileira, eu tô morando aqui em Hong Kong já faz 5 meses e esse é o terceiro vídeo do meu canal. Se você não assistiu os outros, volta lá pro primeiro, que o primeiro eu falo sobre como eu vim parar aqui, como que é Hong Kong, um pouquinho né, tipo um pouquinho da história de Hong Kong. No segundo vídeo eu falo um pouquinho sobre street food, é eu experimentando umas comidas de rua loucas assim. E esse é o terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre custos de vida em Hong Kong, porque eu tenho muitos amigos que gostam muito da Ásia, assim como eu, e eles querem muito vir pra cá, tipo pra Ásia em geral, e perguntam pra mim, quanto que você gasta, e se eu quiser ir visitar, e se eu me mudar pra ir, quanto que eu vou gastar, quanto você gasta com acomodação, comida, blá blá blá, e eu vim falar um pouquinho, eu vim trazer um pouquinho de números pra você, pra vocês. Bom, primeiramente, acomodação. Eu acho que essa é a pior parte de Hong Kong, porque espaço aqui é muito disputado. Hong Kong é maravilhosa, eu amo essa cidade, mas assim, aluguel aqui é uma coisa foda, sabe, é muito caro, muito caro mesmo. Se você quiser comprar uma propriedade, você vai gastar milhões de Hong Kong Dollar. Primeiramente, vamos fazer a conversão. Um real é mais ou menos dois Hong Kong Dólares. Daí você pensa, yes, é tudo dobrado, quando eu for pra Hong Kong eu vou estar rica, vai, o cu que vai. Porque o salário mínimo no Brasil não é nada aqui em Hong Kong, sabe? Os salários aqui em Hong Kong, de uma garçonete, por exemplo, ela vai ganhar uns 10, 12 mil Hong Kong Dólares por mês. E no Brasil você vai ganhar o quê? Uns 800 reais por mês? Gente, não dá pra comparar, né? Daí você vem aqui e vai virar 1.600 Hong Kong Dólares. O que você faz com 1.600 Hong Kong Dólares? Nada. Se você for dividir o apartamento, você consegue encontrar lugares por 5 mil Hong Kong Dólares, 6 mil Hong Kong Dólares, 4 mil Hong Kong Dólares? Se for um lugar muito, muito ruim e se seu quarto for, tipo, um cubículo onde só cabe a cama? É, gente, geralmente os quartos aqui em apartamentos compartilhados só cabem a cama. Não tem nem lugar pra você colocar um armáriozinho, um guarda-roupinha, não. É muito pequeno, muito pequeno mesmo. E se você quiser um lugar só pra você, um estúdio, tipo, o meu, assim, você vai gastar, sei lá, uns 10, 15, 20 mil Hong Kong Dólares, dependendo da localidade. Daí se você quiser um apartamento com um quarto, é umas coisas, assim, a mais. Você vai gastar aí pelo menos uns 20 mil Hong Kong Dólares, eu acho, dependendo da localidade, né? Obviamente. Se você for morar lá na puta que pariu, perto da fronteira com a China, eu tenho um amigo que mora lá, ele tem um apartamento, não vou falar gigante, mas é um apartamento ok pros padrões brasileiros. Ele tem dois quartos e um rooftop ainda, e ele paga 9 mil Hong Kong Dólares, mas é uma exceção, né? É super barato. E é muito longe. Pra eu ir visitar ele, eu demoro quase uma hora e meia de metrô, entendeu? Então, assim, depende do que você está disposto. Se está disposto a morar lá na puta que pariu, vai pagar menos. Daí você vai achar uns lugares bem legais, assim, sabe? Mas se você quiser conveniência de estar perto das coisas, você vai morar em lugares pequenos, tipo o meu, onde só tem a minha cama e um balcãozinho. Mas, assim, eu não posso reclamar do meu lugar, né? Porque eu tenho tudo que eu preciso. É pequeno, mas é funcional. E eu tô perto das coisas, então eu não posso reclamar mesmo. Ok, próximo tópico. Comida. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Então, quando eu estava vindo para Hong Kong, conversei muito com as pessoas sobre comida. Perguntei quanto que elas gastavam, quanto que é o mínimo pra se gastar com comida por dia. E eu ouvi muita gente falando, ai, num dia o mínimo que você gasta com comida é 100 Hong Kong Dólares. Mais ou menos 50 reais. Gente, 100 Hong Kong Dólares eu gasto uma refeição. Sério, tipo, eu não consigo gastar só 100 Hong Kong Dólares por dia com comida. Eu, Evelyn, óbvio que depende do lifestyle que você tem, o estilo de vida que você tem. Se você quer comer num bistrô francês para almoço, você vai gastar uns 200 Hong Kong Dólares em uma refeição. Entendeu? Se você quer comer uma comidinha de rua, você vai gastar uns 30 Hong Kong Dólares por refeição. Se você quer comer jinseng, que é uma comida tradicional aqui chinesa, que tem em vários lugares. Se for um restaurante simples, você vai gastar uns 70 Hong Kong Dólares. Então, eu, Evelyn, tento gastar no máximo 100 Hong Kong Dólares por refeição. Sem contar café da manhã, porque café da manhã eu tomo aqui em casa. Eu compro fruta ou iogurte. Gente, iogurte e queijo é uma coisa muito cara aqui em Hong Kong, sério. Ah, é. Pra você fazer compras de comida, se você for cozinhar em casa, óbvio que fica mais barato, né? Mas também depende de onde você vai comprar. Se você for comprar nesses supermercados estrangeiros, Marks & Spencer, essas coisas, você vai gastar muito caro. Vai ficar até mais caro do que comer em restaurante. Mas se você for nessas feiras de rua pra comprar legumes, nesses... Ai, tem uns açougos ao ar livre? Gente, eu vou colocar o vídeo aqui. São muito nojentos. Eu acho que, assim, falta higiene, sabe? Eu não compraria carne lá. Eu vou colocar o vídeo aqui em casa. Tem uns lugares pra comprar frango também, que é tipo... Ai... É tipo um inferno. Você chega, tem um monte de jaula com um monte de galinha, você pode escolher a sua galinha, eles matam a galinha na sua frente, depenam a galinha na sua frente, e entregam o frango, né? Tipo, a parte do frango que você quer, ou o frango inteiro, não sei. Eu nunca pedi isso e nunca vou pedir porque eu não consigo. Aqui em Hong Kong, eles... Eles... Se preocupam com a comida ser o mais fresca possível. Então, é comum você encontrar na frente dos restaurantes aquários com peixes ainda vivos, é... Nadando. Ai, às vezes tem uns aquários muito nojentos, muito sujos. Daí eu fico tipo... Ih... E tem gente que vai naqueles lugares. Mas enfim... É... A maioria é limpo. A maioria. A maioria. Depende do lugar que você vai. Daí, tem uns aquários com uns peixinhos assim nadando, e... Eles pegam os peixes lá na hora e preparam pra você, sabe? Então, tipo... É comida fresca mesmo, sabe? Que mais? É... Mercado de rua, legumes, é bem barato. Eles vendem bastante fruta aqui. Ah, uma fruta que, gente... Pessoal de Hong Kong que eu adoro é durian. Como que é o nome disso em português? Jaca. Jaca é uma coisa cara aqui? E, tipo, o pessoal... Assim, eu já percebi que ou o pessoal ama jaca de paixão ou odeia. Não existe meio termo aqui, gente. Mas também acho que no Brasil deve ser assim também, né? Eu não gosto de jaca, não. Vocês já experimentaram jaca? Ai, tem até sorvete de jaca aqui, gente. Uf, nojento. É... O que mais? Bebidas. Se você for sair pra Lan Kuaifong, que é o bairro das baladinhas e tudo mais, se você for beber, quanto você vai gastar, né? Depende. Você tem duas opções. A primeira opção é a opção do pobre. É a opção da Evelyn. Se você não quer gastar com bebida, você vai numa 7-Eleven, que é uma lojinha de conveniência que tem toda a esquina, e você compra a sua bebida lá. E você consegue comprar, sei lá, bebida por 15 dólares, cerveja, ou uma garrafa de vinho por 20, 30 dólares. Porém, se você quiser ir pra uma balada e beber um coquetel lá, beber alguma coisa assim mais, né? Refinada. Você não vai gastar menos do que 70 Hong Kong dólares por coquetel. Sério, você não encontra coquetel menos do que 70 Hong Kong dólares. O normal é, tipo, você pagar uns 100, 150, dependendo do lugar que você vai. Eu já cheguei a pagar 300 Hong Kong dólares num coquetel. Eu queria chorar quando veio a conta, porque eu pedi dois ainda. Tipo, um pra mim e um pra outra pessoa que estava comigo, né? Daí a conta veio. 600 Hong Kong dólares por dois copos. O quê, querido? O que mais? Coquetéis, blá, blá, blá. Água. Aqui em Hong Kong tem muita gente que fala que eles colocam químicos, químicos, químicos? Umas coisinhas químicas lá na água que causa depressão, causa isso, causa aquilo. E falam que não pode beber água da torneira. Então, quais as suas opções? Você pode pegar água da torneira e ferver, daí você farve nesse negocinho aqui, ó. Em todas as casas, em todos os lugares, você vai encontrar isso daqui, que é para ferver a água da torneira. Ou... Você compra água de garrafa. Porém, né? Sustentabilidade mandou lembranças, né? Plástico para forever, assim. Eu prefiro ferver a água. Inclusive, eu aprendi a gostar de água quente, porque eles bebem água quente, eles bebem... É, eles gostam de beber água quente, eles falam que faz bem, é saudável e tudo mais. E eu aprendi a gostar de água quente aqui. Então, tipo, não ligo, ferver a água, espera um pouquinho para esfriar um pouquinho, e daí bebe. Compras. Se você for comprar roupas, meninas, ó, primeiramente, maquiagem. Maquiagem é uma coisa de outro mundo aqui. Todas as marcas que eu conheço, eu não encontro aqui. Talvez eu esteja procurando nos lugares errados. Para quem é de Hong Kong, por favor, me mostre os lugares para comprar maquiagem, porque eu estou sofrendo. E roupas. roupa aqui, tem muita lojinha chinesa, asiática e tal, com umas roupinhas tão fofinhas, mas tão fofinhas, tipo, e barato. Só que daí você vai comprar, e não serve para você, porque você não tem o corpo das chinesas, porque elas são todas pequenininhas, fofinhas, magrinhas e blá blá blá, e você é, tipo, né, maior que você brasileira. Você não tem um corpo da asiática, gente, eu não tenho. E daí não serve para mim, sabe? Daí eu já desisti de comprar em loja chinesa. Roupa para mim, ou tem que ser na H&M, H&M, eu não sei se a gente tem isso no Brasil, na minha cidade eu nunca vi, ou na Zara, porque a Zara aqui, no Brasil Zara é coisa de grife, blá blá blá, mas aqui Zara é, tipo, Zara, entendeu? Pelo que eu percebi, Zara é bem popular aqui, sabe? Porque existe... Ai, gente, gente, aqui, os shoppings, não existe essas lojinhas baratas que a gente tem aí no Brasil. Shopping mall, shopping center, é só marca. Você só vai achar Patek Philippe, Ademar Spiguet, Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel, sabe? Essas coisas, gente, é uma coisa de louco. E daí eu fico pensando, como tem tanto shopping e tem tanta, mas tanta, mas tanta loja de marca, tem uma loja de Rolex por esquina. Gente, como que eles ganham? Como que eles têm lucro? Como que eles vendem tanto pra se manter? Tem muita loja de marca aqui. Sabe? É por isso que eu falo, Hong Kong é uma cidade muito materialista, muito, tipo, o dinheiro é o deus dessa cidade. O pessoal daqui não é muito religioso, apesar de ter bastante tempo aqui, o pessoal não é muito religioso e eles dão muito valor pra dinheiro, muito valor pra dinheiro. Então, tipo, eles querem sempre mostrar que eles têm dinheiro. Não vão comprar essa blusinha de 15 dólares, vão comprar uma blusinha igual a essa da Giordano e pagar não sei quantos dólares porque eu nunca comprei Giordano. Nem sei se estou falando o nome certo, mas é isso. Enfim. Mas a cultura é diferente, né, gente? Lá no Brasil, pelo menos no environment, no ambiente onde eu fui criada, a gente nunca deu valor. Eu vim pra cá e minha amiga falou Ah, não sei o que é de Yves Saint Laurent. Eu, que porra é essa? Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. E sabe? Aqui é tudo sobre marca, aqui é tudo sobre mostrar que você tem dinheiro. Tem uma pressão absurda nos caras que eles têm que trabalhar muito e guardar muito dinheiro e eu não sei porque eu estou falando tudo isso porque isso é assunto para um próximo vídeo de como a sociedade funciona e os relacionamentos e a família e, gente, é uma coisa de louco. É uma coisa, assim, que é muito diferente. Foi um choque cultural muito grande para mim, sabe? Mas é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, deixe os comentários aqui embaixo. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E é isso. Beijinhos.